Clarinha e Lolo, olha, a gente vai visitar a mamãe de vocês no hospital e o Artuzinho, mas eu preciso que vocês não façam bagunça lá, porque lá não pode dar um peuzinho sequer, porque é um hospital, vocês estão me entendendo? Os médicos, as enfermeiras, todo mundo que trabalha lá, se ouvirem vocês falando alguma coisa, vão brigar. Então, olha só, eu vou deixar vocês provavelmente na recepção, enquanto eu chamar a mamãe de vocês pra ela cuidar de vocês, tá bom? Então, então venham comigo. Bom dia, seu Roberto. Vocês dão ver se não ficam molengando também. Prontinho. Vem cá, comigo. Entra com o pai. Essa porta, viu, meu Deus do céu. Entra aqui, ó, depois eu arrumo essa portinha aqui. Vem. Ó, vocês vão ficar esperando aqui, ó, na recepção. Tem televisão aqui pra vocês, tem um monte de coisinha aí. Se vocês fiquem por aqui, que a mamãe logo já vem. Bora. Com licença, o lar, opa. Arturzinho, coelhita. Coelhita. Hum, hum, oi, oi, oi. Tá dormindo sentada. Ah. Não era pra você estar aqui, era pra você estar ali no seu quartinho, repousando também. É que eu fiquei pensando, e se o Arturzinho precisar de alguma coisa, precisar de... Ah, eu dormi aqui. Tá, mas e como é que você tá? Você tá melhor? Ah, eu tô bem, nem parece que aconteceu alguma coisa comigo. Ah, que bom então, que você já tá bem melhor. Olha, é, o médico falou mais alguma coisa do Arturzinho? Por enquanto não, ele disse que vai voltar aqui pra fazer mais exames e já me fala o que aconteceu. Hum, olha, eu preciso de uma ajudinha sua. Ah, o que foi? Então, eu precisava que você cuidasse um pouquinho das crianças. Hum, por quê? Porque eu tô resolvendo uma coisinha da cidade e eu não posso levar elas, porque... Eu não posso falar o porquê, mas eu preciso que você cuide das crianças. Ah, tá bom, onde elas são? Elas tão bem ali na recepção, mas vem cá, o Arturzinho pode ficar aqui sozinho? Porque as crianças não podem entrar aqui, o que a moça falou outro dia, lembra? É, eu lembro. Mas eu fico um pouquinho com elas aí, depois eu volto aqui, eu peço pra moça da recepção ficar, sei lá. Mas você vai voltar logo? Porque não pode demorar. Olha, logo, logo assim, não direi a tanto, assim, um logo, muito rápido, muito breve não. Mas eu volto rapidinho. O que você vai fazer? É surpresa... É um negócio da cidade aí que eu tô fazendo. Eu vou te socar, Arturzinho. Tá bom, eu vou falar, eu tô fazendo uma surpresa pra vocês, pra nossa família. Sério? Sim, eu fiquei trabalhando... Você? Ah, que bonita, né? Eu falei pra me esperar ali e a bonita vem xeretar aqui, né? Entendi, então. Até eu viria, filha, tá tudo certo. A outra também, ó. A outra aqui, olha. O que eu falo? Pra não mexer em nada. Ela vem aonde? Dentro do negócio de computador. Meu Deus do céu, como é que eu me brinco? Mas, olha, fica por aqui, que logo, logo eu volto, tá bom? É uma surpresa muito boa, logo, logo... Se vocês... Aliás, quando vocês saírem daqui, eu posso pensar no caso de mostrar pra vocês o que que eu tô arrumando, tá bom? Tá bom. Tá, então eu já volto logo. Pera aí. É, agora sim. Deixa eu lá ver como é que tá ficando a construção da nossa casinha nova, que eu contratei um monte de pedreiros novos, uma construtora inteirinha pra ajudar a gente a construir, só que ficou um pouquinho longe da cidade. Eu espero que a Corita goste quando ela for ver como é que tá ficando o restante da casinha, porque é uma casa totalmente diferente de tudo que a gente já teve na nossa vida. Prontinho, vamos lá, então. Agora as crianças estão com ela, então eu posso ficar despreocupado. Bom, olha só o tamanho dessa casa linda, maravilhosa e amarelona que tá ficando aqui. Deixa eu abrir aqui o portão da garagem. Nossa! Já instalaram? Tá funcionando? Que maneiro! Deixa eu entrar com o carrinho, então, amarelão. Muito bem, muito bem. Mas vamos com calma pra não bater o carro na casa nova, né? Pelo amor de Deus. A Corita vai pirar isso aqui, olha que maneiro! Nossa, até aqui eles construíram bem rápido. Olha só! Olha que piscina incrível e gigante! As crianças vão adorar isso aqui. Mas eles não podem... A galera não vai ter que ficar longe daqui, porque isso aqui tá muito fundo pra ela. Gatozinho clarinho, vou ter que usar a boinha também. Mas deixa eu ver como é que ficou aqui. Bom, a nossa... A nossa garagem até aqui ficou bem grandona. Então eu não gostei desse detalhe rosa aqui. Acho que poderia ser tudo amarelão nessa casinha aqui. Acho que ia ficar muito mais bonita. Tá, ali tem uma portinha. Tudo bem. Aqui também tem... Não botaram a porta ainda, né? Nossa, mas tá ficando bem grande. A Corita vai se apaixonar nisso aqui. Parece que tem muita coisa pra fazer ainda. Olha! Eles fizeram o detalhe igual do desenho que eu tinha mandado pra eles. Tudo de vidrinho aqui. Nossa, eu já vou poder acordar e já dar um tibum bem nessa piscinona. Que beleza! Parece que tem uma mansãozona. Vai poder ter todos os quartos de todas as crianças. Não vai ter mais briga, não vai ter mais dica de nada. Eu preciso trazer muita Corita aqui. Tá, deixa eu ver aqui do lado de fora agora. Tá tudo certinho também. Ah, aqui tá tudo certinho, né? Tudo certinho. Tá, eu vou voltar lá pro... Acho que eu já vou voltar lá pro hospital. Vou abrir aqui primeiro, né? Ué, tem alguém me ligando? Alô? Arturzinho, Arturzinho, Arturzinho! O Arturzinho foi liberado! Ele recebeu alta! A gente pode ir embora! Cadê você? É sério? O Arturzinho tá liberado? Sim, ele tá bem. Ele acordou, ele levantou. Ele tá tudo bem! Ah, que beleza, Corita! Mas vem cá, e as outras crianças estão aí também com você? Você tá cuidando delas? Sim, eles estão todos aqui. Ah, então tá bom. Olha, eu tô correndo por aí agora. Tá bom. Tchau. Pronto. Agora é só a gente correr. Eu vou poder mostrar pra Corita, eu vou mostrar... Fecha, 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 fecha. Boa. Vamos lá. Agora que eu não desespere. Beleza, chegamos. Olha, o Arturzinho! Olha aqui, ele tá muito bem. Ele acordou... Olha, Arturzinho! Ele queria ver as irmãs logo. Ah, que beleza. Ah, a Pidona já pediu... Pegou Coca-Cola ali, né? Pegou Coca-Cola ali, ó. Pegou a Coca... Ela chegou aqui com Coca-Cola e pegou a outra agora, porque tava quente a dela. Ó, vamos ter que moderar essa refrigerante aí, hein? Tá bebendo refrigerante demais, Clarinha. Arturzinho, fala pra... Cuida da sua irmãzinha pra ela não ficar com... Toma esse trem aí direto, não. Ô, Corita, eu preciso mostrar uma coisa muito bonita pra você. Eu preciso mostrar uma coisa incrível pra vocês. Pra você, na verdade. A gente vai deixar as crianças lá em casa primeiro. Vamos lá, venha. Vai na frente! Então tá bom. Já estacionou no carrinho ali, né? Opa, cuidado. Aí, Roberto! Ele corre. Pronto. Ô, Corita. Deixa as crianças em casa e entra no carro. É muito importante. Meus amores, mamãe já volta. Você vai pirar na minha surpresa que eu preparei pra você. Eu amo vocês, viu? Arturzinho e Clarinha cuidei da sua irmã. Vão logo, Coelita. Vem logo. Tô indo. Tem que falar com eles, né? Senão eles não cuidam. Senão vão matar o outro ali. Presta atenção. O lugar que a gente vai agora é um pouquinho longe, mas é por uma boa causa, tá bom? Tá bom. Pera aí. Antes, deixa eu só falar um negócio aqui que eu tirei a porta ali. Senão o médico já sabe como é que vai ser, né? Deixa eu arrumar se tem aqui. Tá. Vamos lá. Olha só, Coelita. Tá vendo uma construção lá embaixo? Não. Eu andei trabalhando essa madrugada junto com um monte de pedreiro e uma construtora pra gente conseguir terminar aquilo lá há tempo. Você não tá vendo ali, ó? Ah, tô vendo. Nossa, vamos ver assim. O que é aquilo? Ah, você fez amarelo de novo. É aquilo ali que é a surpresa que eu fiz pra vocês, pra nós e pra nossa família, né? Tá, então vai logo. Eu quero ver. Você não chuta no que que é, não? Ué, dá pra ver que é uma casa? Não é uma casa. Então vamos lá ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Uma casa. Até parece que é uma casa. Amarelo. Já não gostei. É, tá pro olho aí que você não vai ver o que é agora, não. Ó, pera aí. Desce o carro. O couro fechado. Desci. Olha que chique. Aperta esse botão aqui. Eu abri o olho. Nossa! Seja bem-vinda à nossa nova casinha, Coelhita. Essa é a nossa casa. Essa é a nossa nova casa. Tá quase pronta. Vem cá pra mim te apresentar. Quem é que fez? Porque você não tem essa criatividade pra fazer isso aqui, não. Olha aqui que eu que fiz sim, tá? Passei a madrugada inteira construindo isso aqui, junto com um monte de amigos e pedreiros que estavam aqui por perto. Vem cá pra você ver. Nossa, a dorzinha ficou muito linda. Olha isso aqui. Essa piscina é tão gigante que ela faz um L com ele. Então, olha isso. E aqui, olha. Tem esse vidrinho aqui pra de manhã a gente acordar e... Bum! Chegou! E a piscina é rosa! É, mais ou menos, né? É um rosa. Assim, rasa pra mim, mas funda pra você, né? Rosa! Ah, rosa. Tem que ser falando rasa. Aí, para. Olha, aqui tem uma garagem também, porque logo, logo... Não, pera, isso é surpresa. É, na... Ai, ô! Ai! Quase me matou! Eu acho que eu dei uma raladinha aqui do lado, Rosa. Olha só, você vai apagar, tá? Porque eu não vou comprar o tatinho, tá? Não, coita. Eu ainda bem... Desce do meu carro. Desce, desce. Pera, tem que botar ele de ré pra ficar bonitinho. Não, não, desce do carro. Ó, aqui na frente vai ser a nossa arezinha de... De coisas, de plantinhas e tudo mais, né? E aí, aqui, ó, a gente pode colocar aqui cadeirinhas e tudo mais. E guardar o sol! Isso, guardar o sol! Tá tentando lembrar esse nome aí. Vem cá, cabistinha. Ó, aqui, você percebeu que é bem grande essa nossa... Nossa, como é o nome disso aqui? Nossa garagem, né? Garagem. É, você percebeu que é bem grande, né? Uhum. Pois é. Pois é! Uhum. Eu não sei você, mas eu quero ter um tipo de carro diferente pra cada dia que eu quiser andar aqui. Eu quero ter um carro grandão! Eu quero ter um jet ski. E o Arthur Tinho, sabe o que ele pediu quando ele acordou? Ahn. Ele quer um kart. Vai sonhando que ele vai querer um kart. Ô, ele é desajudado que nem você. Você acha que eu ia dar um kart pra ele? Ele é desajudado igual a você. Igual a você, puxou a mãe dele. Igual a você, puxou você. Puxou a mãe dele. Agora, com ele tá... Olha só, aqui eles estão construindo ainda. Mas logo logo vai ficar pronto. Eu já encomendei uma escada bem bonita, bem chique. Não sei onde que vai ser ainda porque eu esqueci a planta lá em casa agora. Mas assim, a gente pode colocar também um elevador se você quiser. Inclusive, eu queria, né? Pra não ter que, né? Não, eu prefiro escada. Dessa vez eu quero uma casa com escada. Não, coitinha. Eu vou botar o elevador. Por favor! Ah, pode ser uma escada, mas uma escada rolante. Dei de casa. Hã? Dei de casa. Não, vai ficar chique. É bom que eu não preciso ficar me cansando, subindo e descendo escadas. Olha, a casa é grande, mas tá achando que é shopping? Coitinha, isso aqui não é uma casa. Isso aqui é uma mansão. Olha o tamanho disso aqui. A gente vai ter um quarto pra cada um. A gente pode ter um quarto com banheirinho. A gente pode ter... Coitinha, a gente pode ter uma banheira. Uma jacuzzi. Isso! A gente vai ter uma jacuzzi. A gente pode ter um banheiro gigantão. Uhum. Então, vai ter um quartinho pra cada um. Só que vai ter mais uma coisa também. Hum. Eu vou precisar de muita ajuda sua. Principalmente de sua, de você. Pra gente sair decorando isso aqui tudo. Porque eu sou um desastre de decorar. Eu sei decorar, sei. Mas não é a decoração da Coelhita Games, entendeu? Não sabe decorar, não. Porque você coloca três pias no... Olha aqui. Isso aconteceu uma vez só e foi sem querer. Linguaruda. Então, vem. Agora vamos lá pra casa. Porque a gente precisa ligar pros caras pra eles virem terminar esse trabalho aqui. E mostrar essa casinha pra nós... Não, vamos esperar. Vamos construir tudo. Aí depois a gente traz as crianças. Tá bom. Isso. Vai. Vamos. Fecha o portão pra mim? Fecha. Já tem a minha porteira, já. Qual é? Tchau, Coelh, hein? Ah, tô brincando. Tchau. Tchau.